Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um esconde-esconde, beleza? Hoje tá eu, o TG, o Maureka, o Duque e o Lucão pra fazer isso aí, mano. Então são quatro NPCs que eu tenho pra poder achar ali, entendeu? É esconde-esconde pra quem nunca assistiu, mano. Tem vários vídeos no meu canal sobre isso, entendeu? Eles vão... Hoje vai ser no cinema. Eles vão se disfarçar de NPC, beleza? Eu não vou deixar o nome, não vou deixar o mapa, não vou deixar nada. Eles vão ficar ali dentro fingindo que é NPC e eu vou ter que adivinhar se é player ou se é NPC. Agora, esse é o problema. Adivinhar. Porque é difícil. Parece ser fácil, mas não. Ah, não. Sério? Depende da profissionalidade da galera lá de fingir que é NPC. Então, galera, eu vou ter cinco chances, beleza? Vou ter uma base de erro aí de um erro só. Beleza? Então tem quatro NPC, quatro players lá dentro. Então eu vou ter quatro chances pra acertar. Uma eu posso errar. Beleza? Então é isso aí, mano. Manda um salve aí, galera, aí pra galera do vídeo. Salve, galera. Salve, galera. E é isso aí, mano. Quando vocês estiverem prontos, vocês me avisem que eu vou passar queimando aí, tá ligado? E o negócio é o seguinte. Aí dentro, tipo, cada área aqui do GTA tem um NPC diferente. Eu não sei, entendeu? Lá no interior é aqueles caras lá do interior. Tipo, na praia é os pessoal da praia. Então, do cinema aí, mano, do cinema, também tem os seus personagens daí. Então a pessoa, pra dificultar pra mim, tem que colocar o personagem que geralmente fica ali no cinema. Beleza? Então é isso daí. Quando vocês estiverem prontos, eu vou, mano. Não tô vendo, não tô expectando. Tô aqui na maior... Tá ligado? Só esperando vocês aí, que aí eu já vou partir daqui com o meu canivetezinho aqui pra tentar achar vocês. Pode crer? Pode crer. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Os caras falaram que já estão prontos. O negócio é que vale... Eu falei que vale o cinema inteiro. Aí vai ficar mais difícil ainda. Se eu falasse que ia valer só essa rua aqui, ia ficar um pouco mais fácil. Entendeu? Caraca, mano. Isso aqui não tava tão cheio assim, não, velho. Ó, isso aqui pode ser um NPC ordinário. Entendeu? Ali na guaritinha tem esse guardinha aqui que pode ser um NPC também. Só que eu não posso chegar muito próximo, porque senão ele vai se assustar e você já sabe, né? Tem esse pessoal conversando aqui. Mano, velho, eu não sei, velho. Eu não sei aquele cara ali dentro, velho. Porque é difícil ver pessoas assim, NPC, dentro dos trelezinhos, tá ligado? Então eu não sei se aquilo ali... Mano, velho. Mano, velho. Isso ia ter aqui, velho. É difícil ver ele por aqui. Caraca, velho. Não, eu tenho cinco chances. Eu tenho cinco chances. Ah, pode acertar cinco vezes? Uhum. Caraca, velho. É o cachorro quente aí, meu amigo. Na moral, viado. Na moral. É o cachorro quente? Ei, rapazinha. Viado, eu tô com muita vontade. Eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta. Não vou fazer de primeira. Eu tô com muita vontade de acertar aquele cara ali dentro. Porque, velho, eu nunca vejo, tá ligado? Gente dentro dos trelezinhos. Nunca vejo, nunca vejo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem mais gente. Mano, mano. Mano, na moral. Ai, ai. Aí, errei. Não errei? Errou. A gente não morre. A gente tá pra não morrer. Caraca, velho. Aí, meu amigo. Olha aqui. Deixa eu ver se tá o Ignore U aqui. Mano, na moral. Você não quer o cachorro quente aqui dentro, não? Tem uma rosquinha aqui, rapaz, aqui dentro. Tem outro dentro do trailer, velho. Olha a rosquinha aqui, rapaz. Velho, eu errei, velho. Eu errei, eu errei. É difícil, mano. Não dá pra saber, velho. Tem muito chão pra você percorrer ainda aí. Ah, mano. Esse Bigfoot aqui não. Esse aqui você tá de sacanagem. Esse Bigfoot aqui tá de sacanagem, mano. Sai daqui, seu cachorro. Caraca, velho. Acertei, não acertei? Como assim? Sou eu, sou eu, sou eu. O que? Ixi, o outro sumiu aqui. Quem foi? Ah, eu apertei F2 pra parar a ação. Era o Goku, era o Goku, esse aí. Esse aqui era quem? O de preto aqui? Sou eu. O que tava aqui do lado aqui, ó. Era NPC. Sumiu? Então, beleza. Já acertei o Bigfoot. Já acertei o Bigfoot. Alien zera, safado. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Obrigado aí, viu? Tira a minha boné assim. Mano. Olha isso aqui. Galera, já é o terceiro ET. É o terceiro alien que eu vejo aqui. Esse cara de terno aqui também tá um pouco estranho. E esse cara de azul aqui, ó. Não, ele deve ser, mano. Ele deve ser. Mano, o ET, o ET, na moral. O ET, eu vou acertar ele. Eu vou acertar esse ET, mano. Eu vou acertar esse ET. Você vai ver o que eu vou fazer. Mareca, vê se tem Ignorio aí, viu? Pra você não assustar os NPC. Caraca, mano. Mano, esses carinhas de preto aqui são os carinhas que vestem a roupa de alien, velho. Ah, minha chegadinha. Minha chegadinha. Eu vou gastar minha chance em você, na moral. Ah, velho! Desgrama, errei, velho! Já foi três. Logo na boi delícia, hein? Já foi três, não. Eu acertei uma oreca. Acertou, acertou. É, não. Foi três coisas já, tá certo. Esse carinha aqui, mano. Falta mais duas. Esse carinha. Eu não vou tentar nele, viado. Não vou tentar. Vale lá pra dentro também, né, velho? Só que eu acho que ninguém foi lá pra dentro, não? Será, mano? Será que os pessoal vinheram pra cá é covardia, né, velho? Esse negócio aqui é muito grande. E esse caboclo aqui? Não, não vou tentar, não. Não, não vou tentar, não. Esse aqui é um tal de F9 aí, ó. Não, não. Não vou tentar nesse daí, não. Nem adianta eu vir com essas piadinhas, não. Que eu não vou tentar nesse cara aí, não. Deixa eu ver aqui, mano. Aqui, ó. Ó, outro aqui, ó. Outro, outro Construtis. Vou botar as aí. Vou botar as aí, ó. Já viu se vocês são dois? Já viu se vocês são dois? Já viu se vocês são dois? Não sei, não sei. Véi, o que mais mata a gente do coração é pessoas que colocam policial assim, ó. Coloca policial. Porque, tipo, aqui fica vários policiais. Olha aqui, olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Segura de guarda, guarda esquerda. Não, olha isso aqui. Olha o tanto aqui, mano. Chama a polícia, chama a polícia. Ah, velho, na moral, velho. Eu não vou tentar nesses policiais aqui, não, mano. Eu tenho certeza que tem um, pelo menos um deles, que viraram polícia. Esses três policiais não dá estranho, aquele ali afastado ali, ó. De um lado não afastado. É estranho, é estranho. Mas fica três policiais aí mesmo. Aí, nessa portinha, fica três policiais. Mas eu não sei se hoje tem, tipo, dois e um virou o player. Depende do expediente, né? Tu sabe que aí tem três policiais, sério mesmo? Sei. Ali eu sei. Ali naquela portinha eu sei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mano, na moral, esse ET... Aí, ó, não vai querer o seu gado não, rapaz. Não, obrigado. O ET, na moral, viado, o ET, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo digerir, mano. Na moral, aquele ET... Velho, na moral, olha aqui. Olha esse filho da mãe aqui, ó. Esse cara... E ele não tá interagindo direito com a mulher, né? Estranho, né? É estranho, é estranho. Olha, você tá suspeito. Essa parada, homem, tá parada. Tá meio suspeito. Ai, ai, ai. Dig, dig, dói, dig, dói, papai. Essa mulher aqui, ela vai tomar uma, viado. Essa mulher, ela vai tomar, viado. Esse aí, ele deu uma tal de barra aí, ó. Deu só uma barra. Ele postou aí, ó, ele deu barra. Na moral, velho. Errou, errou. Ah, velho. Oh, caramba, que merda, velho. Caralho, aquele rosto que eu te li atrás. Mano do céu, que dificuldade isso aqui, velho. Erra. Não, não, eu vou acertar. Quer uma chance, quer chance pra quem? Que frio. Pode ser, pode ser, pode ser. Agora no final, que só falta uma chance. Beleza? Não, mas aí vai ser muito fácil. Você falar quente, frio. Vai ser muito fácil, ó, aqui, ó. Então tá esse berg. Deixa a boca aqui. Eu não vou nele, não. Não vou nele. Mano, eu vou voltar nesse pessoal daqui, ó. Da ruazinha aqui. Vou voltar nesse pessoal aqui. Etj, como tem muita gente que tá faltando, tu pede ajuda pra mim, pros universitários. Pra eu poder dar mais dicas ou não. Ai, 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 ai. Mano, um desses dois aqui. Eu tenho certeza. Não fica um perto do outro assim, não. Eu não sei se é o de cima que sempre fica ali ou se é o de baixo. Vai que é os dois. Vai que é os dois. aqui, velho. Eu acho que é esse aqui, mano, ó. Não sei, mano. Eu vou tentar. Me derrubaram aqui, ó. Ah, miséria. Caramba, vai se ferrar, velho. Acabou aí, acabou. Não se mova, não se mova, não se mova. Vamos, vamos, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu iria acertar um. Beleza? Ó, eu desconfiava desses aí. Já acabou. Eu acertei só um. Olha lá, o James Bond. O James Bond ali, ó, miserável, mano. Ali, ó, o que que eu falei? Olha aqui, ó, miserável. Que caraca, velho. Na moral, que miséria. Mano do céu. E o TG? Aqui, aqui. É o ET, caraca. Tudo, velho. Por que que eu não sigo a minha intuição, mano? Como você é burro. O James Bond eu desconfiei, o ET eu desconfiei, mano. E um dos policiais eu desconfiei, porém eu errei, né? Caraca, velho, eu ia acertar dois, mano. Aqui, ó, o James Bond e o ET, mano. Oi? Por que que tu imaginou que eu era o PNPC? Porque eu não vejo Bigfoot por aqui nunca. E ainda sem olho. Caraca, velho. Sem olho? Aqui, Bigfoot sem olho aqui, ó. Tá sem olho? Olhozinha. Caramba, tá fechada. Mas eu não vejo Bigfoot por aqui, não, viado. Não vejo. Caraca, velho. Qualquer um gordão de Bigfoot. Galera, esse aí foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Já sabe, aquele likezão. O canal de todo mundo que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.